Por quantas horas eu consigo usar um ar-condicionado de graça usando apenas uma placa solar? Já pensou responder essa questão utilizando apenas alguns segundos, uns 30 segundos, ao invés de fazer vários cálculos complexos? Vou te apresentar o bizu desse cálculo para você matar sua curiosidade de forma rápida. Ao contrário dos professores de matemática que ensinavam a gente a fazer aquela equação complicada primeiro e depois dava o bizu para a gente responder de forma bem simples e prática, nós vamos fazer o inverso. Eu vou te mostrar como você responder essa questão de forma bem rápida, bem simples e vou te mostrar o comparativo com o cálculo mais complexo para você ver que você vai chegar praticamente no mesmo resultado e matar sua curiosidade. Para você que gosta de energia solar, de eletricidade, de saber todas essas curiosidades, mas não quer perder muito tempo entrando em vários sites, pegando alguns índices, pegando dados, alimentando tabela e fazendo multiplicação e divisão, presta atenção agora nessa resposta e nessa dica. Então vamos direto ao cálculo, escolhendo um ar-condicionado Splitter 9000 BTUs, a gente buscou no site do fabricante a informação precisa que a gente necessita para fazer esse cálculo super rápido. O fabricante diz que utilizando 1 hora por dia, nós vamos gastar 17.1 kW durante 1 mês de utilização diária, 1 hora ao dia. Então temos esse primeiro dado, 17.1 kW hora mês. E agora vamos entrar em um grande site que vende placa solar e que traz bastante informação sobre os módulos fotovoltaicos disponibilizados para venda. No site da Minha Casa Solar, a gente escolheu aí um módulo de 570 watts, que é um módulo de bastante potência e bem utilizado nas instalações atuais. E algumas informações que a gente obtém desse módulo, uma delas para a gente resolver essa questão de forma bem rápida e bem direta. Ela afirma nessa tabela aqui que uma placa de 570 watts pico, com incidência solar média de 4 horas por dia, gera 68 kW hora mês. O que daria em torno de 2.28 kW dia. Então a gente tem os dados principais. Se a gente tem 17.1 kW hora mês de consumo do ar-condicionado, utilizando 1 hora por dia durante 30 dias. E a gente tem que essa placa solar, com a média de 4 horas, que é a incidência mais baixa. A média no Brasil está em torno de 6 e 4 horas, com a média aí de 5. A gente pega aí a mais baixa produção, a mais baixa incidência dessas 4 horinhas, que nos dá a produção mensal de 68 kW hora mês. Basta a gente dividir 68 kW hora mês por 17.1 kW hora mês do consumo do ar-condicionado. O que nos dá 3,97 horas. Quase 4 horas utilizando o ar-condicionado de graça, com apenas uma placa de 570 watts pico. E agora vamos trazer para vocês como calcular a quantidade de energia produzida por um módulo fotovoltaico durante um mês, para que com esse dado a gente obtenha quantas horas a gente poderia utilizar por dia durante um mês esse ar-condicionado de forma gratuita. Então, a energia gerada mensalmente em kW hora EGM vai ser igual a P, a potência do módulo solar escolhido, que no nosso caso foi 570 watts pico, multiplicado pelo IMD, que é a irradiação média diária, que é em kW metro quadrado vezes o dia. E onde é que a gente vai obter esse dado? Cada cidade do Brasil, com sua coordenada geográfica, latitude, longitude, vai ter um índice de radiação diferente. E aí a gente utiliza o site da Creserve para obter esse dado preciso. Quando a gente entra lá no site, a gente vai procurar o potencial energético no sub-item, potencial energético solar, e depois busca por coordenadas. Vai pegar no Google Maps, por exemplo, o nome de sua cidade, colocou no Google Maps, pegou a latitude, a longitude, colocou na coordenada, vai obter esse índice. Para a nossa cidade, aqui na nossa região, obtemos o índice de 5.2, que é um excelente índice. 5.2 horas aí de radiação por dia para a nossa cidade, multiplicado pela eficiência do sistema. Temos muita literatura sobre a eficiência do sistema, variando entre 75% a 80%, o que daria perdas entre 0.20 a 0.25. Para ficar um cálculo bem realista, a gente trabalhou com o máximo de perda aí, 0.25, então a eficiência seria 0.75%, vezes o número de dias, um mês aí, 30 dias, e tudo isso dividido por mil. Quando a gente calculou tudo isso, 570 watts pico, vezes 5.2 horas, para a cidade que escolhemos, vezes o índice de eficiência, 0.75. E de onde vem essa perda, esse 0.25 de perda da montagem do sistema? Sujeira nos módulos, inclinação, fiação, dentre outras características da montagem que podem interferir na eficiência. E vezes o número de dias, 30 dias, um mês, dividido por mil, nós obtemos 66,69 kWh mês para esse módulo de 570. Então um módulo de 570 vai me gerar, em um mês, 66,69 kWh por mês. Bem próximo do nosso cálculo aí do Bizu, que pegava o consumo mensal do ar-condicionado utilizando uma hora por mês, e a produção total da placa durante 30 dias, dividia um pelo outro e obtia os 68 kWh por mês. Vejam que é bem próximo e um cálculo direto. Você vai no site, além do vendedor, na minha casa solar, que disponibiliza essas informações, pegou a produção da menor taxa de incidência solar, dividiu pelo consumo em horas e já obteve o resultado praticamente o mesmo. Querendo o cálculo mais técnico, observe essa tabela. Mas para uma pessoa curiosa e amante aí das energias renováveis, você pode utilizar o Bizu rapidamente para calcular esses consumos, essa quantidade de horas que você vai poder utilizar gratuitamente, algum aparelho com uma, com duas, com três placas solares, de acordo com o que você precisar. Você ainda está precisando fazer esse monte de cálculo, pegar esse monte de dados. Chegou, 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 meu povo! Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, chega, 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 gostando aí do vídeo, taca o like, taca, 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 taca o like, e agora já é o salve. Tenho um recadinho para dar antes do salve dos seis primeiros que chegaram no vídeo anterior e mandaram seu recado, pediram seu salve para este vídeo. Um dos avisos é o problema, o problema dos comentários. Estou com o problema que muitas coisas que eu respondo no celular não aparecem lá no computador. Eu respondo no celular, depois de algumas horas eu vou lá no vídeo, no computador, olho lá os comentários para tentar responder mais um pouco e está em branco. É como se o público escrevesse no celular, apagasse. Aí eu respondo no computador, depois eu vou algumas horas lá e o que eu respondi no computador está lá. Então estou com esse problema. Muita gente está ficando sem resposta, muita gente mesmo, porque eu não ando com o computador para qualquer canto, eu ando com o celular. Aí a plataforma no celular está me dando esse problema. Respondo, às vezes atualizo, a minha resposta some, está um grande, grande problema. Tomara que resolva, porque está bem complicado para mim. E tem hoje no grupo de desconto, vou colocar aí um link promocional, muito produto top de energia solar no Amazon. Então vai estar um link aí com super desconto no grupo do Telegram e do WhatsApp. Já pedi a administradora para colocar esse link aí promocional e também do Alivio. Tem novidades aí chegando. Fica acompanhando o grupo de desconto. Perguntas. Parciso, tem como ser membro através de Pix? Membro do canal, quem controla é a plataforma. Eu não sei se tem. Antigamente era só através do cartão de crédito, infelizmente. Eles têm que melhorar isso, disponibilizar boleto, Pix, o que fosse. Para mim, se fosse por mim, eu botava tudo, mas é eles que mandam. Eu não sei se está aceitando ou não. Creio que não. Infelizmente, é pelo cartão. Deixa eu olhar se eu lembro mais alguma coisa. Nesse momento, não. Vamos para o salvo. Depois eu faço um vídeo e falo mais direitinho com vocês. Nossa, um salvo, salvo. Chegue, 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 chegue. Franco Winkler de Alvorada no Rio Grande do Sul. Wellington no Piauí. Grande abraço. Nosso amigo Genivaldo de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, né? Valeu, grande abraço. José Glaube de Tarcismo manda um alô para o Péba lá em Cono, Ceará. Chega, Péba, Péba. Nosso amigo Jackson Roberto de Parque Peruxa em São Paulo. Grande abraço. Nosso amigo Ronaldo Couto de Curitiba no Paraná. Se liga aí no Bizu. Se é mais técnico, mais refinado, pega o cálculozinho direitinho. Vai lá, vai saber milimetricamente na casa decimal quantas horinhas, tudo certinho. Está com curiosidade, é rapidinho? Vou lá, sai da minha casa solar, modo que eu quero 550. Quanto é que gera o modo de 550? 4 horas de sol, menor, 4, 5, 6. Bota sempre o menor. É melhor que sobe do que o que falta. 4 horinhas de sol, produz quanto por mês? 50 kW, 60 kW, mês. Se eu tenho um aparelho que consome aí 20 kW, num mês então, você vai saber aí, divide um pelos outros, quantas horinhas. Ah, então vai dar 3 horas por dia durante um mês. Pronto, resolveu, simples, bizuzinho, direto. Que é uma coisa mais elaborada. Perca um tempinho, botar as coordenadas da sua cidade, faça os cálculos e aí vai ter direitinho. Mas não, direitinho, dividir um pelo outro. Acabou-se, rapidinho. Nem toda hora todo mundo está com tempo para estar calculando tudo. Então escolhi o módulozinho lá, viu? No datasheet, quantas gerou por mês, dividiu. Já foi. Bizuzinho para vocês, valeu. Vamos lá.